MÚSICA 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 Tem gente da Polônia aí, abraço, Polônia. Legal. Lembra quando íamos jogar um fute ali no Butantão? MÚSICA 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 É... A Letty é o meu casal? É, meu casal, a Letty e o Gal, sim. Mas não igual ao Vitão. Não igual ao Vitão, eu sou amigo, né? Sou brother, pô. Eu sou o brother deles. Qual, qual? Ah, daqui a pouco eu mostro pra vocês, velho. Mas, mano, é um Celta. É um Celta e eu vou trabalhar de Uber. E eu quero ver quem que não vai entrar em Uber Celta. Vai entrar, sim. Tô desempregado. Vou fazer um dinheiro como? Vou fazer, mano, fazer um Uberzinho, pau. Aquele Uber Celta malandro. Aquele Uber Celta maroto, moleque, né? Vários, 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 vários bolsonaros ali, né? Vários bolsonaros de dinheiro fazendo Uber. É, filho, tô falando pra você, velho. É crise. É crise. Entra sim. Entra sim. Fala que não entra pra ver. Fala que não entra pra ver. Hã? Tá bom. Um, planta. Trox could really do with a quick one. He does. Props is down. Frozen left with a... Herculean task. That's great. Apex gone. Instantly looks for Shox. Knows there's gonna be more, but now on the bomb is Suta. How do you get him off of this one? He knows he's sticking it. He's gotta go now! Frozen! That is insane play! Valeu! 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 Todo mundo aqui na areia, pai! Se fuder, vai! Shield! 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 Para fazer zoada, carai! Pronto! Agora, pai! Quero ver a gente morrer, pai! Não! 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 Ai, não! Obrigado, mais de uma vez, Nogueira. Não! Até casa, bomba! Mais! Oh! Equilíbete nessa merda! Caralho! Eu jogo muito, caralho! Eu jogo muito, caralho! Eu ando a prender, caralho! Ando a prender muito, caralho! Isto é o tapete! É muito emo, caralho! É muito emo! Anda, só vai! Siga, siga, pessoal! Bora! Isto é meu, bora! Siga! Se quiseres, eu grito mais alto que o micro! Põe o bicho melhor, tá bem, mano? Bora! Para! Caralho! Vai fazer barulho? Olha aí, ó! É, vai fazer barulho? Eu faço barulho! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí tu... Eu faço barulho! Ai! 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 Calma, gente! Não, calma! Tem ordem! Ô, ô, Tibia! Vai! Que isso! Eu tô fazendo o campeonato do Ain! O famoso campeonato do Boltz aí! Sim, gente! Vamos ouvir, vamos ouvir! Ai! Kaique! Ai! Esquece! Ai! 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 E temos um vencedor! Eu acho que a Val ganhou isso! É o Lucas! Report! Desceu! Ele desceu! Ai! É o Rosa! X, quer se explicar? Não, né? Então tá bom! Não, né? Não, assim, só... Só pra saber, só! Ha! Já você ripou, meu amigo! Você... Vai lá, então! Jogadores e... E suas jogadas inusitadas! Seis fúria! Quatro geng, velho! Não! Eu... Eu... Se alguém entendeu qual que é a Death Smoke... Eu... Eu juro que... Eu nem tava aparecendo! Eu nem estava aparecendo! Eu nem estava aparecendo! Ah! Começou! Como é? Não tem que ser bom pra jogar bendiga! Olha os caras jogando aqui, ó! Mola... Se meio tava soco! Olha lá! Olha lá! Não aguenta essa arma mais, Valve! Tira essa arma! Quero ver se era bom mesmo! Que isso? Eu entrei na live do BT? Que isso, mano? Olha a live do BT! Aí não, velho! Os caras falam de rerun, mano! Nossa! Sai dele! Sai dele! Sai dele! E aí os caras montaram uma arma... Que ela matava... Olha aí, ó! Matava só as pessoas que tinham mais melanina, mano! Aí é Stonks, né, mano? Aí é Stonks, velho! Aí é Stonks, velho! Cê é louco, velho! Aí, mano! Pra você... Pra você ver, né, velho! 7... 999... Que aí, velho! De repente... Você entra... Eu fui entrar... Tô no TS e o BT tá aqui! Falei, deixa eu entrar lá na live do BT pra ver o que que ele tá aprontando! De repente, sou eu mesmo, velho! Que vocês utilizem! Se por acaso, depois de todos os próximos acontecidos, o The Last Dance não rolar... Eu prometo que eu vou fazer o The Last Meme com o Michel! E aí a gente faz aí, ó! O G3X! Eu trago o Michel! Talvez o Pogu! A gente vê aí! E a gente faz aí um The Last Meme num campeonato da GC, velho! Né? A gente traz aí o G3X pra campo... E a gente faz aí um The Last Meme pra trazer o título, hein, velho! Espécie de servidio sul-americano do gênero mazala. A taxonomia do veado mateira confusa. Estudos sugerem que o que é identificado como uma única espécie atualmente. Perfeito! Ó, 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 ó! Ó, ó, ó! Só sai, só sai! Ataque dos Plutos malucos! Uh, tá aqui o cara! Toma! Da B, redominaram aquela região e tão deixando o tempo aí correr, pressionando as jogadoras... Nossa Senhora! Pior que eu tava querendo destruir o Castex com essa... travada e eu consegui cobrar, velho! Peguei! Peguei o fundo! Outro fundo! Essa cara! Tem... Olof, 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 olof! Kc4, olof! Tem um meado! Liga! E um bombeiro, mano! Liga! E um bombeiro, mano! E um bombeiro, mano! Liga e bombeiro! Vai pra B! Liga e bombeiro! Liga e bombeiro! Liga e bombeiro! Liga e bombeiro! A gente vai comprar um grupo sempre passa a propaganda dessa rapaziada aí, velho! Fé, nap, ri, gu, du,消vi, du, du, amigo! Não, sai, 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 sai pra lá, velho! Quero ver, eu vou te banir! Mais uma vez, Fer, nap, ri, du, 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 du! Eu vou te banir! Eu vou te banir! Ah, eu vou te banir! Eu vou... E salvo legal, você vem me ajudando muito nessa quarentena, Fer, nap, ri, du, du, du... Não, não, não! correu rato meu amigo do céu assim vocês ficam aí eu já expliquei, muitas vezes eu explico as coisas pra você por exemplo, um país o que é um país? um país é uma forma são linhas o que compõe linhas e forma? a geometria então, quando você fala de país você está falando de geometria geografia o que é a geografia? geografia, a gente está falando sobre o terreno sobre o espaço geográfico de um local o que tem sobre o terreno? as pessoas as fábricas a história, certo? então, quando você está falando de um determinado terreno você está falando de geografia então, você tem que ir além você tem que ir além desses nomes aí comuns que o pessoal fala não, velho não, velho dois bases, dois bases dois bases e um subindo, rapa ah, mano, olha essas balas que eu tomo, cara salve, gal peguei o capacete estou preparado para a guerra G três, nove oh, é ah, botaram o torcedor lá, mano ah, botaram o torcedor lá não estou torcendo para as tralhas não, velho salve, galo se você quer ouvir quem está vivo em 1v3 você não vai ouvir Simple next up vai ser o primeiro para o seu fator Simple finding it o Undertaker como ele é conhecido só vai agora 35 segundos remaining tem a bomb em hand e não, não utilidade então ele vai precisar de o seu fator que ele tem bastante 6x14 não, não peguei o 1x1 eles estão gifando ele 1v1 Simple precisa tentar e ele vai em final ele conseguiu encontrar Simple vivo a música o rap a válvula rima rústica em cima da caixa encaixa na cápsula fica pra sempre até ser achada e passada pra frente piratas piratas por não entender errados e irados não dá pra vender não tenho status não tô na TV mas só fala fácil isso dá pra ver sofrer as minhas